Vamos começar a entender como é que vai ser a lógica aqui dessa manipulação Bom, vou pegar as imagens aqui que eu tenho São pegas de outro tutorial, tá? Tutorial famoso da internet, que não é o que eu fiz Essa imagem vai ficar mais ou menos assim, né? Como se fosse uma estrada, uma estradazinha aqui, pá, né? Aí então, este garotão aqui, ó, vai ficar aqui, gigantão, ultra gigante Ultra gigantão aqui, ó Tem que ser uma composição que deixe ele realmente absurdo Talvez eu possa até girar ele aqui Virar horizontalmente Vamos ver, né? Pum Tem que ser uma coisa grande cavaleão Né? Aí, ó Vamos colocar esse cara aqui, ó Bem piquititico Não é não? Então, ou ainda esse bicho aqui Eu não sei exatamente qual é o nome desse animal Eu posso fazer o seguinte Aí vocês que me dizem aí, como é que vai ser Talvez ele iria olhando pro cara, né? Então vamos lá, vamos começar aqui a fazer a parada Bom, o que é que eu vou fazer aqui? Primeiro de tudo Vamos trabalhar Deixa eu clicar com o botão direito aqui Opções do painel Colocar aqui o maior Beleza? Bom, vamos trabalhar primeiramente isso daqui, ó Essa parte aqui, tá? Então muito do que tem aqui eu vou tirar Então eu vou aumentar um pouquinho aqui Já que tá com um objeto inteligente Vou colocar uma máscara aqui E vou tentar tirar isso aqui, tá? Vou dar uma olhada Como é que tá ficando ali Vou pintar com preto Eu vou só tirar por enquanto aqui Porcamente Pra gente ver como é que isso vai ficar aqui Só esse caminho aqui, ó Desse jeito Ficaria assim Então eu meio que vou fazer um recorte Nesse caminho mesmo Eu vou deixar só uma parte dele aqui Depois a gente vai trabalhar nessa diferença de cor aí Mas eu vou deixar aqui E depois eu vou fazer um recorte mais bem feito, tá? Muito bem Então esse bicho aqui Ele vai ficar um pouquinho menor Mas eu vou dar uma perspectiva pra ele De que ele vai ser grandão Posso fazer isso aqui, ó Deixar os chifres dele enormes Enormes Aí eu tenho aqui uma... Outros elementos Que eu posso meio que usar Pra criar um ambiente diferente Como esse aqui, por exemplo, ó Que veio lá do tutorial também, tá? Então isso aqui já deixa bem mais legal, né? Então aqui, ó Eu posso colocar ele aqui em cima Vou pegar aquela ferramenta Ferramenta de seleção de objeto Que é muito boa Vou tentar selecionar aqui o alce Que é um alce, gente Se não for um alce Me perdoe Mas eu acho que é um alce Ele vai fazer a seleção do alce Vou copiar Ctrl-C Ctrl-V Depois a gente vai criar os pelos dele, tá? Pra não ficar uma coisa tão falsa assim Vamos ter que ter diferença de cor também Várias coisas, né? Bom, por agora Nós vamos pegar aqui essa parte Aqui, ó Essa parte aqui Vamos pensar Como é que eu vou colocar isso Vou colocar talvez isso aqui em cima E eu vou querer pegar Essa cor aqui de cima Dessa neblina E colocar em tudo, ó Tá? Pum Então eu consigo fazer isso Dessa maneira Não tem problema aqui Eu pintar o alce agora Porque ele tá selecionado lá embaixo A gente pode sempre Voltar ele, tá? Ó, já dá um ambiente Totalmente diferente, cara Totalmente diferente Beleza Então o alce tá aqui Posso colocar ele aqui Desse jeito E temos que trabalhar na perna dele aqui mesmo Porque ele tá sumindo e tudo mais, né? Então vamos aqui embaixo No alce Colocar aqui uma máscara E vamos pintar aqui Com preto Com opacidade um pouco menor Com fluxo um pouco menor E vamos tentar fazer isso aqui, ó Se não der certo, a gente tem que criar a perna dele, tá? Tem que criar um pouco de perna ali Mas a gente tem que fazer com que A perna dele suma Aqui, ó E não dá pra sumir assim, ó Fazer isso aqui Porque se sumir uma neblina Ela vai sumindo aos poucos Então aqui fica mais claro E aqui vai ficando mais forte Aí fica mais realista Tá vendo? Só que ao mesmo tempo A perna dele Quer dizer, a cor dele Tem que ser alterada Porque ele tá na neblina Porque essa foto aqui foi tirada Num campo normal Num console Então a gente tem que mudar A temperatura dele também Então aqui a gente coloca um pouco de neblina E aqui embaixo a gente aumenta a neblina, ó Então fica mais realista Né? Pouca Muita Então tudo isso tem que ser pensado aqui A gente vai pegar a ferramenta Borrar Ferramenta borrar Você consegue criar pelos Facilmente Vai tá Ctrl H aqui Então eu consigo criar Alguns pilhinhos aqui, ó E aí O que a gente tem que fazer agora aqui É meio que deixar esse Com uma cor diferente Então a gente pode usar um misturador de canais Opa, vamos colocar aqui só pra ele Logicamente A gente pode tirar um pouco do vermelho dele aqui Deixar ele mais Isso Um pouquinho mais E Ixi, é muita coisa né cara Aí ó A gente pode também pegar agora aqui a exposição Exposição Só pra ele Segurando o alt aqui Você clica só pra afetar Só o bichão A gente diminui aqui E a correção de gama aumenta um pouco Ou quer dizer, ou diminui um pouco né Nesse caso Né E aqui nós temos esse garotão aqui ó Talvez seja um dos maiores desafios Vamos colocar esse garotão aí E depois trabalhar um pouco com a luz né Bom Esse garotão aqui Nós vamos Remover o fundo dele E vamos tentar ambientar esse cara aí né Vou apertar ctrl T aqui E puxa a vida isso aqui Deixa eu diminuir aqui Agora é difícil saber luz aqui né cara De onde vem a luz Difícil Mas nós vamos ter que ambientar esse cara Deixa eu dar uma Corrigida aqui Nas coisas que ele tem Agora realmente É Eu acho Que colocar mais luz aqui Inclusive Criar highlights nele aqui Nos chifres Deixar a parte de cima mais A parte da frente mais escura né E Talvez Tenha que dar um tom Meio azulado pra tudo né Talvez Vamos colocar aqui então Vamos fechar isso aqui E acho que eu vou ter que alterar Cara A Ó Isso aqui não tá muito legal hein Porque se eu deixasse aquela pedra Que tinha ali Não ia ficar muito bom né Tons meds Agora Sombra Sombra Sombras Mas não tem Eu terei muito Ele pretinho Na verdade Na verdade Na verdade Esse cara aqui Não combina muito com esse lugar né Cara Essa que é a verdade Viu Né Então a gente pode pegar aqui A silhueta dele Aqui embaixo Vou criar uma camada Vou Colocar Preto Eu vou aqui então em deformar Opa Em distorcer Eu poderia fazer Isso aqui Mas Talvez os olhos vão estranhar Porque A sombra não tá definida assim né Então eu vou aqui em deformar Será que daria certo isso? E vou aqui em filtro Desfoque Desfoque gaussiano Eu vou acrescentar aqui Um Uma exposição Tá Pro alce Vou deixar ele mais claro aqui ó Pá Um pouquinho mais claro Né Vou colocar isso aqui Vou inverter então Ctrl I Ctrl I E aqui ó Eu vou Pintar Com o brush Tá Com a ferramenta pincel De branco aqui atrás ó Acho que eu deveria igualar As cores desse gramado aqui Com esse né Então eu deveria pegar aqui ó Equilíbrio de cores Também Só pra esse Verde eu Isso Beleza Mate Saturação Colorir Ó Aí Gostei Posso vir aqui agora E só Nesta opção aqui Apagar Né O O tronco O tronco não ficar naquela cor lá Que não tem nada a ver né A mesma coisa aqui em cima Ó É isso Deixa eu ver Bom Neste cara aqui então A gente vai ter que fazer umas pinturas nele também Porque ele tá recebendo uma luz ali muito estranha Beleza Vamos colocar pra ele também aqui Um Uma exposição E Eu vou diminuir a exposição dele Diminuir E Com cuidado aqui A gente vai pintar algumas coisas aqui Pra trazer um pouco de luz Né Tchau 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 Posso pensar na possibilidade De colocar outros bichos Lá atrás Muito trabalho, né, cara? Mas a gente pode fazer isso Deixa eu pegar isso aqui E remover fundo Epa Aí esse do fundo lá Ele praticamente vai ter que ficar apagado Eles vão ter que ficar apagado Porque nós queremos uma neblina, né? Cadê a neblina? Bom É... Justo que eles estão aqui Eu vou apagar Posso, inclusive, apagar bastante eles aqui Eles vão ficar sumidos Meio que apagados pela neblina Vou mudar também a cor deles Para fazer sentido com a cor do alço da frente Essa aqui é a parada O alço da frente, o que eu fiz? Vamos ver aqui Eu usei um misturador de canais Exposição e Misturador de canais 80, 0, 11 Então vamos lá Cadê, cara? Misturador de canais Então, 80 Pô, Flávio, eles estão muito apagados Sim, gente Eles estão lá no FOG, né? Na névoa Não sei qual é o nome que dá para isso Exatamente Por isso que eles estão mais apagados, tá? E realmente Uma ideia que deram antes E eu não fiz Porque eu sou teimoso É aqui no fundo, cara Realmente, ó Opa Tem que ser lá em cima, né, meu querido? Colocar um pouco dessa névoa aqui atrás, ó Realmente, cara Porque parece que está chegando É, rapaz Realmente Olha aí Como ficou melhor, cara Que show, hein? E outra coisa Essa sombra aqui está muito definida, né? Parece que tem um sol ali Tipo, pico de sol ali no fundo Então O que a gente pode fazer nessa sombra aqui É o seguinte, ó A sombra no pé dele Está muito ruim, cara O pé A sombra no pé No pé Ela tem que ser muito definida Então eu posso clicar com o botão direito Abaixar isso aqui Apertar a tecla D E pintar aqui, ó Com a cor bem definida aqui, ó Bem definida no pé Porque aqui Porque aqui A sombra De um pé para o outro Vai ser bem definida Né? Com certeza Só que a parada é aqui, ó Vamos colocar aqui uma máscara Aí você pinta com a cor branca aqui Com a cor preta, quer dizer E meio que apaga essa parte aqui, ó Para ficar menor ali A sombra dele Né? Bom, pessoal Eu acho que é isso, né? Vamos colocar aqui tudo na mesma camada Ctrl Alt Shift Ctrl Shift Alt E Vamos ver aqui, então No Camera Raw A gente pode mudar É uma exposição Não Contraste Vamos na vibração Ó Vou dar um pouco de cor ali Legal Saturação Restura Claridade Claridade Eu vou Ir um pouco mais aqui, ó Aí tem a opção de Calibração Eu adoro, cara Isso, cara Essa cor aqui There you go There you go Beleza, pessoal? Então é isso Fiz a live num momento bem ruim aqui Num dia bem ruim Mas prometo fazer outras Muito obrigado quem assistiu aí Valeu Tudo que eu usei está disponível Para vocês baixarem aí também Tá bom? Fui Valeu Tchau